Hoje faremos um passeio pelo centro-oeste, iremos ao município de Nova Alvorada do Sul, que durante muito tempo foi conhecido como o Entroncamento. O local era passagem obrigatória para quem queria sair da capital Campo Grande e chegar à região de Dourados, países do Mercosul e Pantanal. Nova Alvorada do Sul tem 22 mil habitantes e uma forte agropecuária. Thelma Menezes de Araújo é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais. É quem nos conta os detalhes. Muito bom dia, Thelma. Seja bem-vinda ao Sindicato na TV. Bom dia, Marcela. É um prazer estar aí com vocês. Thelma, conta pra gente qual é o potencial de produção aí da região de Nova Alvorada do Sul e Mato Grosso do Sul. Nova Alvorada do Sul é um celeiro muito grande, propenso para investir muito na pecuária, na cana-de-açúcar, na soja, no milho, no eucalipto, seringueiras e urucum. E nós temos muitas pequenas propriedades através dos assentamentos também. Thelma, conta pra gente qual é o trabalho, então, que o sindicato desenvolve aí com essa diversidade de produção nessa região. Marcelo, nós fazemos um trabalho, acompanhamos com todos os produtores e trabalhadores rurais, com capacitação e orientação dos assuntos atuais dentro da nossa economia e na parte social também, no meio rural. E aí, o que você me conta, assim, da programação deste ano do sindicato? O que mais está tendo procura por parte dos produtores para atendimentos específicos num cenário como este ano? É, a questão das capacitações, aí a gente vai em cima da usina, a gente vai atendendo todos os trabalhadores na pecuária, nos pequenos produtores também, e também a gente acompanha hoje, depois da privatização da 163, os acessos às comunidades rurais, né? Então, a gente está sempre orientando e acompanhando todos os trabalhos feitos dentro do nosso município, né? Que é na economia e na parte social também da nossa população. Agora, existe uma grande preocupação ainda com a parte de logística, justamente para transporte. Como é que está isso? Exatamente, então nós estamos vendo retornos viáveis dentro das comunidades rurais, que dão acesso ao transporte escolar, aos assentamentos, ao transporte dos grãos, carne, da cana-de-açúcar. Então, a gente está sempre tentando acompanhar todo o trabalho feito em cima e também a melhoria dos moradores da região. Qual é a maior preocupação dos produtores aí este ano com a questão da produção, os preços, nessa diversidade de produção aí da região? Exatamente, através da política econômica, né? E também o fator climático, né? Que hoje nós estamos numa enxagem bastante grande. Nós estamos recebendo agora a safra de milho e teve uma queda muito grande com a falta de chuva, depois excesso de chuva e agora também tem os javalis também, né? Ah, é? Como é que está essa questão dos javalis? Inclusive, para a semana vindoura, dia 25, nós temos uma reunião com a Embrapa, com a Imaçu, Ibama e os segmentos dessa cadeia, né? E eu sei que nós vamos fazer um debate e uma orientação dentre os órgãos e os produtores da região. Os javalis têm causado muitos prejuízos por aí? Sim, no milho, na cana e nas culturas que tiver por ali na região. Então, eles estão dando uma quebra grande na produtividade. Então, vocês esperam resolver esse problema ou, pelo menos, ter ideia de quais as ações são necessárias? Exatamente. Nós, agora, dia 25, nós vamos fazer essa reunião em parceria com diversos órgãos para ver como é que a gente pode minimizar o prejuízo na nossa região. Ok, muito obrigado pela participação. Thelma Menezes de Araújo, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Alvorada do Sul, em Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Thelma. Muito obrigada, Marcelo. Estamos à disposição. Um abraço. E aí